Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Gente, Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos. São 11 sabores que dão cor e sabor e é o custo-benefício para você que está aí do outro lado. Cada flop desse aqui, olha, contém 12 sachês. Você sabia que com cada um desses sachês, cada um desse aqui, você prepara 4 porções com o custo de apenas 0,25 centavos? É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de abril, o Sazon vai premiar você com um fogão 4 bocas Electrolux. Presta atenção, basta você continuar enviando sua foto criativa e além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, como você já conhece, no fim do mês, você pode ser o ganhador de um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, dá para você variar e repetir. Walter, é contigo. Volta aí. Agora são 12 horas e 6 minutos. Nós vamos, porque, falar da missa das pessoas que foram mortas, né, naquele latrocínio da terça-feira passada, né, houve ontem a missa de sétimo dia das duas pessoas. Vamos acompanhar. Nesta segunda-feira, fez sete dias que a professora Rosiclei de Saraiva foi morta. Ela foi surpreendida por dois bandidos enquanto voltava da escola em que trabalhava. Eles pediram a sua bolsa, ela reagiu, levou um tiro e morreu nesta rua. No mesmo dia, ainda pela manhã, o Mr. Amazonas, Rosivaldo Miranda Diniz, foi morto após reagir a um assalto em uma loja no Boulevard. Amigos e familiares se reuniram para rezar por Rosiclei de. O mesmo fizeram os familiares do Mr. Amazonas Jr. Diniz. Para os amigos, o vazio é grande. Todos os colegas com sentimento, assim, fechado, meio tristônio, mas vamos lembrar, com uma mensagem que foi dita, da alegria da professora, da forma como ela transmitia, o valor do cidadão, o valor quanto a educadora, o valor da família que ela tinha. O filho de Rosiclei, ainda em estado de choque, falou sobre a prisão dos assassinos da mãe. Quanto aos dois seres, que eu não sei se eu posso chamar de seres humanos, de pessoas, eles já estão encaminhados para as consequências. Durante a missa de Júnior Diniz, um dos primos deixou uma mensagem. Aqui ficamos sem entender sua partida e, por mais que queiramos, não encontramos resposta lógica em lugar algum para o sumiço do nosso Júnior Bebirinha. E ficou a saudade dos familiares. A gente tinha planos para fazer, a gente tinha ideias para fazer, a gente tinha projetos futuros e eu nunca imaginei perder ele, principalmente dessa forma, com a violência que a gente está vivendo. Ele era um cara incrível, trabalhador, um cara que cuidava de mim e agora viver sem ele, para mim, está sendo terrível. É uma tristeza, né? É uma tristeza a gente ver que as pessoas sofrem, as pessoas se comovem, as pessoas aí ficam à mercê dessa criminalidade, desse roubo. E esses roubos acontecem para sustentar o tráfico de drogas. Já está mais do que comprovado que esses crimes que tiram a vida das pessoas, que tiram as coisas das pessoas, acontecem para sustentar o vício de usuários de entorpecentes, a adicção de pessoas que precisam de droga para poder se sentir melhor nesse mundo, para sustentar as pessoas que usam os entorpecentes para tirar a sustentabilidade das famílias e tirar as pessoas de dentro das suas casas. Porque foi isso que aconteceu. Três mortes num único dia. Uma morte de manhã, que foi o Júnior Diniz, uma morte à tarde, o homem que foi morto no posto de gasolina, porque estava tirando o dinheiro, tentou tirar o dinheiro para comprar um outro carro e acabou sendo morto e a morte da professora à noite. Então é uma tristeza enorme. Tristeza essa que vem sendo trabalhada junto aos familiares e resultados estes que vêm sendo combatidos pela polícia civil, que vêm sendo buscados. As prisões, os responsáveis pela morte ali da professora já foram presos, um adulto e um menor. O responsável pela morte do Júnior Diniz foi preso na mesma hora. Tem mais um envolvido. A polícia está investigando para se tentar localizar o outro. E é esse trabalho que a polícia civil, junto com a polícia militar, faz para poder tentar diminuir, trazer mais segurança, que merece aplauso nosso, porque é um trabalho que é incessante. Ele tira um da rua que cometeu o crime, já vem outro, já comete outro crime. Então é um trabalho que nunca tem fim, infelizmente. E é esse trabalho que a gente vai trazer agora para você que tem do outro lado, que a gente sempre fala aqui do roubo, porque se não tivesse a figura do receptador, esses roubos aqui não aconteceriam. A bolsa da professora já foi achada numa boca de fumo na zona leste. Alguém aceitou a bolsa como pagamento para uso de droga. Então se não existisse a pessoa que recebe o bem que foi roubado, não existiria o ladrão. Então a polícia civil fez um trabalho hoje cedo, numa oficina de desmanche de veículo, lá no São Jorge. É uma operação para tentar se localizar responsáveis, pessoas que roubavam carros, levavam para essa oficina no São Jorge, para que esses carros fossem desmontados e as peças eram vendidas da compensa. Duas pessoas acabaram presas, você está conferindo aí imagens. Por enquanto, olha, muitas peças aí que foram resultado desses desmanches desses veículos, peças essas de carros que eram roubados. Olha a história que a gente traz, olha a quantidade de chave de carros que foram roubados aí. A gente traz para você uma atuação da polícia civil no combate ao crime de roubo de veículos, roubo e furto de veículos. Eles só eram roubados, esses veículos, eram entregues na responsabilidade de uma pessoa que tinha uma oficina no São Jorge. Essa pessoa desmontava esses carros, fazia com que essas peças, que eram peças originais, porque a gente tem que trabalhar com a situação aqui de eram carros, que essas peças eram originais. E aí vendiam essas peças para uma loja na compensa. Olha só a responsabilidade do dono dessa loja. Olha só o caboclo querer dizer que não sabe de onde é essa peça. Chega uma pessoa na porta da tua casa e diz, eu estou com uma bolsa aqui original, uma bolsa querendo me vender uma bolsa original, e eu vou comprar uma bolsa que vale 3 mil reais, vamos dizer assim, por 500 reais. E eu não suspeito que aquela bolsa é roubada? Não tem para onde você correr. Você sabe, olha aqui, olha aqui a imagem que a gente está trazendo para você aqui. Olha aqui uma das peças aqui que foram identificadas. Isso aqui já é a atuação da Polícia Civil, lá na oficina lá do São Jorge, identificando peças de carros roubados. O dono dessa oficina foi preso e o dono lá da loja, na compensa, olha aqui a imagem aqui, olha aqui a imagem. E o dono da loja lá na compensa, aqui na oficina do São Jorge. Isso aqui é lá na oficina. A polícia é identificando aqui peças provenientes de carros roubados. E aí o dono da oficina do São Jorge ia lá para uma loja, lá na compensa, e vendia para o dono da loja. Foi preso o dono da loja também. Foi preso também o dono da loja. Sabe por quê? Ele é receptador de culto. É crime de acordo com o nosso Código Penal. É crime de acordo com a nossa legislação brasileira. O receptador, aquela pessoa que compra aquele bem de um terceiro e não sabe a origem, é criminoso também. Não fica achando você, eu não tive culpa, não fui eu que roubei, roubou indiretamente. É por isso que você também é punido. Porque se o ladrão não tivesse para quem vender, o ladrão não roubava. Se o ladrão não tivesse como fazer dinheiro daquele bem roubado, o ladrão não roubava. Então você que é receptador, você também é responsável. E você também foi preso. Por enquanto, duas pessoas só foram presas. Mas é óbvio que a Polícia Civil continua as investigações. Está acontecendo nesse momento uma coletiva para apresentar um balanço lá na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, que fica lá no Parque das Laranjeiras. Nossa equipe está lá acompanhando e vai trazer outras informações para você que está aí do outro lado do Jornal em Tempo, que vai ao ar às 6 horas e 15 minutos, 6h18, logo mais às 6h18 aqui pela TV em Tempo. Agora é importante que se tenha essa responsabilidade. É importante que você tenha cuidado com você. Não aceite bens, não compre relógio vendido no sinal, não compre celular vendido ali na lanchonete, não compre. Porque se a polícia estiver investigando o ladrão, você que está recebendo vai preso também. Isso não é esperteza. Isso não é jeitinho brasileiro. Isso é crime. E você vai responder um processo criminal no nosso Poder Judiciário. É crime. Receptação de furto é crime. E a figura do receptador também precisa ir parar na cadeia. Porque quando mais receptadores forem presos, menos crimes vão acontecer, eu tenho toda a certeza. São 12 horas e 15 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Porque a gente vai mais uma vez. Você lembra da Auxiliadora Castro, né? A Auxiliadora Castro teve uma vida aqui, teve um encontro aqui com dois pré-atendentes, o Giovanni. O Giovanni, como era o nome do outro? Meu Deus do céu, que eu esqueci o nome do outro, rapaz. Era o Giovanni... Lembra a volta? Não, né? Lembra a volta? Não vai levar. Era o Giovanni e o Cleberson. Pronto. E vai me socorrer. O Giovanni e o Cleberson. Ah, Auxiliadora Castro escolheu o Giovanni. Foi lá almoçar. Mas no final ela disse, não é amor, é amizade. Pois é, tem outra pessoa que vai querer amor aqui, porque a gente sempre quer amor e ela está nessa expectativa de ter muito amor. Está no ar ou agora vai? Está reclamando porque quer ficar do meu lado. Vem mais para cá que é, Polaina. Isso, Polaina. Fica aqui, olha só. Guadalupe... Vamos comparar nosso corpo. Vamos comparar nosso corpo. Eu acho que você está melhor do que eu. Está em forma, né? Eu estou de cinta, Alessa. Eu nem uso a cinta. Olha só, minha gente. A Guadalupe Monserrat está aqui junto com a Tia Talqual, que hoje é dia do humorista. E eles vão acompanhar conosco agora a apresentação da Miriam. A Miriam é mais uma participante aqui do nosso quadro. Agora vai. E a gente vai acompanhar o porquê da história da Miriam, né, Valter? Vamos ver? Vamos ver agora. Olha na tela, todo mundo. Só se for agora. Na tela, todo mundo olha para cá. Meu nome é Miriam Lima. Tenho 34 anos. Sou cobradora. Moro no Jorge Teixeira 2. O que eu gosto mais de fazer é malhar, dançar, me cuidar. Fui casada há 8 anos, separada há 2 anos e meio. Tenho 3 filhos. Sou uma mulher trabalhadora, que gosta de curtir. Sabe o momento certo. Então, estou à procura de uma pessoa que queira algo sério. Um homem ideal que seria é um homem que goste de sair, mas ao mesmo tempo tem as suas responsabilidades. Saiba viver a vida e ao mesmo tempo querer crescer juntamente com uma outra pessoa. Muito show. É tu, é? É tu que é a Miriam? Vou dar o conselho, querida. Não, meu filho. Você não fez nem a escova, pô. É isso. Foi a chuva, né, que rolou tudo de novo. Esse teu cabelo de Tucumã, olha aí. Cabelo de queimação. Tucumã. Deixa ela. Loura original. Essa loura dá uma loura original. Olha aí, ó. Eu quero ler um conselho. Vou dizer para a Miriam o seguinte. Miriam, meu amor, se você achar esse homem ideal, que queira crescer junto, que queira batalhar, trabalhador direitinho, honesto, deixa ele quieto, não mexe com o rapaz, não atrapalha a vida do cristão. Deixa ele assim, né? Deixa ele lá. E a Miriam está aqui. Posso chamar a Miriam, diretor? Não? Eu estou doido para conhecer a Miriam. Olha só, a Miriam, mas a gente, pois é, a gente vai trazer agora como é que foi essa mudança da Miriam, a transformação da Miriam, né? O Agora Vai é um quadro que a gente traz para você que está aí do outro lado. Você que quer conseguir o seu pretendente, a gente traz você. Aí você diz assim, olha, eu não gosto muito do meu cabelo, eu não gosto muito aqui, eu quero dar uma arrumadinha aqui, fazer uma maquiagem e tal. E a gente leva você para você ser produzido. Ela foi a primeira em que loja, diretor? Ela foi a primeira lá na loja Reverso e depois ela foi lá no Carol Beauty Center. Ela foi lá na loja Reverso, que fica no iShop em São José e já foi lá se aconselhar para pegar umas dicas de moda, viu, Valter? E a gente vai acompanhar como é que foi a produção lá com a Lene Nascimento, lá da loja Reverso, que fica no iShop em São José. Lene, muito obrigada, viu? Bora ver como é que foi essa visita. Vamos ver, tudo na tela, virando. Todo mundo, já! Eita! Vocês querem saber como a Miriam ficou? Não perca o programa agora, porque o look que nós escolhemos para ela, ela ficou linda. Com certeza vai chover de pretendentes. Não perca, porque agora vai. Foi a Lene Nascimento. Eu fiquei curioso, Márcio. Eu também fiquei. Fiquei curioso, quero saber como é que a Lene ficou depois de toda essa visita aí com a Lene, né? É legal porque a Lene Nascimento, né? Quando a gente consegue, quando a pessoa se propõe aí a participar do Agora Vai e tudo, vai lá na loja e a dona da loja, né? Faz todo aquele conselho, diz, olha, o que fica bem, o que não fica bem na pessoa. E ela conversou, teve essa conversa com a Miriam, a Lene Nascimento, que você está vendo aí, ó, explicando aí como é que está a situação, quais são as roupas que ficam melhor lá na Miriam. Todas essas dicas, a Miriam recebeu da Lene Nascimento, lá da loja Reverso, que fica lá na Y Shop São José. Você já está vendo aí que tem roupa para homem e para mulher. É roupa para menino e para menino. O negócio legal também é que as pessoas que estão assistindo, mesmo não participando do quadro, também podem prestar atenção no look que está sendo montado, né? Que isso. Para a pessoa, né? Então, ela pode acompanhar, é uma ideia. É uma ideia que tem de casa. E vai lá e visita a Reverso, que a Lene Nascimento sempre dá dicas ótimas. Mas agora, claro, ela saiu de lá da Reverso, toda produzida, com a roupa ideal para poder vir para cá, viu, Tia Guadalupe? Tia Talcó, é Guadalupe. E ela foi depois lá para a Carol Beauty Center para poder dar aquele papo. Dá o quê? Tapa no visual. Dá o quê? Tapa no visual. A Carol, a Carolzinha foi lá, ajudou também a Lene. Disse a Carol, a Carol Nascimento foi lá, ajudou a Miriam, disse para a Miriam o que era que ela tinha que fazer, qual era o cabelo que ficava mais legal, a maquiagem e tudo. Ela teve toda uma consultoria, viu, porque o negócio aqui é bem feio. O negócio é mais ou menos não, desculpa aí. Vamos ver? Você que está aí do outro lado, vamos ver como é que ficou a Miriam lá na Carol Beauty Center. com a Carol Nascimento. Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Bom, gente, estamos aqui hoje para fazer uma mega transformação na Miriam, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center. Confiram logo mais o programa agora, a transformação da Miriam. E aproveitando, ela está ganhando este kit para dar continuidade no tratamento dela, porque agora vai. Ela está aqui atrás, hein? Não, não está não, quem disse? Está não? Não, ela não está aqui atrás, não. Será? Eu acho que está. Ela não está aqui, não, minha gente. Segura aí. Olha. Escude. Escude ela. Quem é que quer saber como é que está a Miriam? Cadê ela? Vamos lá, vocês. Se comporta, agora se controla. Se comporta, se comporta. Olha a menina, né? Desfila, Miriam. Vai lá. Faz um desfile aqui, olha. Faz um desfile para a gente ver. Solta o som aí, Miriam. E essa calça jeans. E essa calça... Olha essa bunda, Cabocca. Olha a cinturinha. Vai lá no balcão. Isso. Vai para lá, Cabocacinha, Miriam. Solta o som para a Miriam. Deu, deu, deu. Coloca, pegou minha água. Vai para lá, para o outro lado agora. Miriam, Cabocca, Miriam, para lá. Isso. Vem cá, desfila. Mostra essa cinturinha, de vespa. Olha esse corpão. Esse marido. Estou com ódio aqui, se eu fizer assim. Não faça não, meu filho. Não vou fazer não, mano. É, vim para cá, Miriam. Vem cá, Miriam. Dentro. Poxa, meu Deus. Que ela, que está gelada. Olha que linda, 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 linda. Está gelada. Está bonita, olha, você que escolheu essa cor de esmalte, eu acho que é linda. Lá na Carol Beauty Center, gostasse do resultado. Gente, dá, dá. Vem aqui, Josema. Pega aí, pega aí. Vamos lá, Miriam. Segura aqui, Miriam. Miriam, você está linda, viu? Obrigada. Gente, essa caminha. Olha esse colete. Pé da boca, bebê. Pé da boca. Lene, minha filha. Lene, eu quero um beijo, tá, Lene? Lá da Reverso. É tipo um corcelê, né? É um corcelê. É um corcelê, né? A gente não respira, mas é um corcelê, entendeu? Olha, mas eu fiquei passada, Miriam, três filhos. E olha o corpinho que ela conseguiu manter depois de três filhos. Quantas horas de malhação? Olha. Duas horas. Duas horas, todo dia? Todo dia. Faz dieta, malha todo dia, não? Malha todo dia. Malha todo dia, que é pra... Isso. É um corpinho que nem pensar, né, mano? Farinha? Come farinha? Olha, a Miriam... Eu não entendi, porque depois de três filhos, esse corpinho... Filho da gordura pra gente comer? Não. Mas o problema é que a pessoa sempre dá uma engordadinha. Estica, né? Estica. Aí pra voltar de novo não dá, é difícil. Coloca a imagem da Miriam aí pra gente ver como é que ela ficou. O antes e o depois. Como ela era? Vamos ver aí. Olha aí a Miriam. Antes, né? Vai mostrar ela na academia, né? Aí nem ia, não ia mesmo. Aí não ia. Aqui, vai. Ela tava no quadro errado. Agora vai aí e não ia. Não, tá cheia a tela. Eita, gente. Você que tá indo pro lado acompanhando o programa da comunidade... Agora vai. Vendo o antes e o depois da Miriam. Agora vai. Ela mandou o telefone, ela mandou a foto pelo... WhatsApp 991537959, dizendo que quer participar do Agora Vai. E você que quer conhecer a Miriam, vê a Miriam pessoalmente. Eu garanto pra você que ela é muito mais linda pessoalmente. Esses olhos é natural, hein? É. É olho natural. Não é lens. Mande a foto, a foto do Agora Vai com a Miriam pro 991537959. Enquanto isso, a Miriam desfila. Agora vai. Desfila, Miriam. Agora vai. Estudinha de vez, pai. Tá conto muito achando gata, viu, Miriam? Tem um monte de pretendente achando gata, Miriam. Ela já tem pretendente até aqui dentro do estúdio. Olha isso, olha isso. Leva ela pra estivar. Olha a Fáudia. É assim que dança. Invejosa. Olha o tamanho do sapato, gente. Essa é pra poxa. Isso. É poderosa, né, Márcia? E você que quer ter um encontro com a Miriam, mande a sua foto pro Agora Vai 991537959. A Miriam tá aqui toda bonita, arrumada, caprichada, malhadora. E a gente vai pra um intervalo e volta já já. Uhul! Tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí